Oi Minusano, estamos aqui então para continuar a nossa série de Pokémon Radical Red, tá ligado? E aqui é o seguinte, a gente vai atrás dos lendários lá, que a gente tem que pegar. Aí o que eu decidi fazer é isso daqui ó, você vem, entra e sai, beleza, não tem nenhum. Entra e sai, eita, calma. Tem um aqui na rota de baixo, beleza. Aqui o bom é que você pode ficar ativando o Repel, não é você que eu quero não. Putz, mudou. Ah, merda, calma. Muda toda hora, tipo, se eu mudar de rota, troca, calma, deixa eu descobrir. Será, parece que sim, parece que não. Aqui, beleza, tem um aqui ó. Não sei se é aqui, ah, vai ser na rota ao lado. Mas o nosso problema é que se eu trocar, calma. Trocou, mas eu sou Icon ainda, tá ali. Beleza. Não é você, aí troca, né. Beleza, tem alguém aqui ainda. O Oshen. Beleza, capturamos um. Aqui. Então, ou seja, eu vou ter que ficar trocando aqui. E vendo se vem nenhum dos dois. Não troca, tá ligado? Tem hora que troca e tem hora que não funciona essa porra. Ok, vamos. Putz, então, não sei onde ficar. Talvez ficar aqui seja uma boa. Vamos ver. Ó, beleza, aqui tem mais um. Ah, é. Shimpão. Beleza. Dois, já foi. Beleza. Beleza. E aí Vamos encontrar mais um, que é o Walking Wake. Mano, esse pouquinho ficou lindíssimo. Mano, fala pra tu que eu gostei dessa nova temática dos cães lendários de ser três. Tipo, eu não vi ainda, né? Mas, aparentemente... Eita, aí tá aqui. Vai ser três... Três bagulho, né? Tipo, três dinossauros, meio que dinossauro. Tá ligado? Mano, esse ficou muito maneiro. O Haikou ficou meio estranho, assim, você olhando bem, mas tipo... Eu acho que eu consigo gostar dele, tá ligado? Eu achei ele maneirinho. E que beleza, vamos pegar o último. Xiu. Ok. Aqui foi os três... Três, não. Cinco, eu acho, né? É, cinco. Ó, tem o... Yucheng, Chengpong, Alkin Wake, Singilu e Xiu. São todos dark esses quatro aqui, ó. Dark Grass, Dark Ice, Dark Ground e Dark Fire. Esse Dark Ground aqui me interessa, hein? Não sei. Talvez... Quem sabe... Water Dragon... Beleza. Parece ser forte. Mas, ok. Vamos pra liga agora. E é isso. Tem a luta com o rival? Tem, né? Merda. Aí, quem sabe, é o seguinte, ó. Vamos enfrentar o rival aqui. Já perdi pra ele aqui. Ok. Aqui é a Equestep. Boa. Equestep de novo. Mais um, beleza. Aqui é um Ice Spinner. GG. Aqui é um Hurricane. Boa, matando. Da Armani, tá? Mano, eu vou tirar esse daqui. Vou botar o... Onde é o Muff? Zona de Wave. Beleza, matando. Aí aqui o bagulho é o seguinte. Vou botar esse aqui. No Might Shot. Mais um, beleza. Beleza. Agora deu ruim. Ele tem esse aqui. É Punch. Vou botar o Cub. Da um Play Rogue. Beleza. Esse bicho aí. Pô esse bicho aí fora. Diga Herm. Boa. Quase matou. Ok. Aqui dá um Glaive Rush. Boa. Staraptor. A Skull Crash. Electra Web. Boa. Matando. GG. Ganhamos. É isso. Porque vai... Aqui tem uma Mega Stone. A do Saizo. Ok. E... Sem querer achei. Ok. Mas agora a gente tem que ir na liga, né? O Brandon vai aparecer aqui, tá ligado? Eu já perdi pra ele. Mano. Por foda. Me pegou desprevenido. Mas ok. Eu tenho que abaixar. Speed dele. Boa. Ok. Consegui matar. Girash. White Shot. Putz. Aram off. Aram off. Vai lá. Fire. Bem... Porra. Tá de brincadeira, né? Caralho. Boa. GG. Levamos. Aqui. Hurricane. Merda. Aqui o bagulho é botar o Kirby. Play Robe. Em vez da Play Robe. Dá um Rock. Tá ligado? Só pra baixar a Speed dele. Tem um Play Robe. Boa. É... Zapdos de Gala. Play Robe. Putz. Matou. Outro caído. Então. Então. Opa. Calma aí. Doido. Equastep. Boa. Subiu Mox. Tá lá. Aquagete. Beleza. Tem esse bicho. Close Combat. Pô. GG. Matamos. Ok. Achei fácil. Merda. Mega do Sceptive. Pô. O Sceptive dele é chato. Tá maluco. Tinha um... Porra de um ataque ali. Difícil. Chato pra caralho. Bati três vezes em seguida. Ah. Já tá. Coisa. Iron Violin. Eita. Eita. Beleza. Agora captura ele. Boa. Mais um. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O cara... Ok. Não tem nada. Vamos aí. Calma aí. Vamos lá. Dumbass Crater. Não é? O criador do jogo. Caralho. Nível 100. Tem. Dumbass Crater. Explosão. Beleza. É... Patrugasse. Putz. Beleza. Ok. Vai morrer todo mundo. Pela coisinha. Pela Scent Storm. Ah ok. Não entendi o porquê disso. Mega Metagross. Mega Metagross. Ok. Não entendi muito bem não. A equilibrada é o seguinte. O bagulho. É dar um Play Rogue. E um Psyc lá. GG. Ok. Levou. Caiobe. Formato. Pode esse Prime ou Caiobe. Não vai ter como fazer nada. É óbvio. Aqui é o Garça. E o Thor. O bagulho é dar um Close Combat e um Thunderbolt. Era ali. Beleza. GG. Agora é um Aqua Stepper aqui para aumentar minha Speed e um Thunderbolt. Boa. Beleza. E peguei Moxie ainda. GG. Agora é um Close Combat. Não sei aonde. Lion. Thunderbolt aqui. Boa. Peguei Moxie. Boa. GG. Mano. Eu acho que agora dá para passar. É... Glaive Rush era ali. E... Thunderbolt aqui. Boa. GG. E um Glaive Rush. E um Horyuken. Errei o Horyuken, mas eu acertei o bagulho. Beleza. Aí agora ó. Ela pergunta se a gente quer ir lá para o próximo confronto. Se bota assim óbvio. Ok. Agora é o Bruno. Aí que não dá no Bruno ó. Ele tem duas chances de party de vir. E aí tem essa da Infernape. Tem uma que ele começa com... Com... Esqueci o nome do bicho. Mano. Eu acho que eu vou dar mais um Acostep. Beleza. Mais um. Mano. Tem que ficar muito rápido. Foda-se. Tá ligado. O Shifu. Close Combat. Foda-se. GG. Esse bichinho. A Spin. Boa. Será que vai? Geral. Geral. Com o bagulho só. Com a Steppe. Boa. GG mano. Essa party aqui é a mais fácil. Tá ligado. Dele. Porque... A outra ele começa com Great Tusk. Mais dificil. Ok. Felidense. Beleza. E você quer rilar? Óbvio que eu quero rilar. Beleza. Agatha. Mas aqui eu vou deixar para fazer o próximo episódio. A Agatha. O Lance. E o Coisa. Tá ligado. Porque eu já estou aqui. Tem uma hora. Que eu estou gravando esse episódio. Então... Vou deixar para o outro. E já está tarde. Tá ligado. E é isso.